Olá torcedor, seja bem-vindo ou bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo. Não esqueça também de ir no nosso Instagram, que é o arroba canal MSTV, lá você fica sabendo de tudo que acontece no futebol pernambucano. Então segue lá, compartilha o link do Instagram, em grupos do WhatsApp, que você vai dar aquela força pra gente. Depois da vinheta, iremos falar da partida de logo mais contra a equipe do Londrina, esse jogo que acontece na Ilha do Retiro, promessa de casa cheia, promessa de um bom público. O esporte precisa quebrar uma sequência de seis jogos sem vencer, então é importante que o esporte volte a vencer hoje contra a equipe do Londrina, que está aí num bom momento, está aí numa sequência boa de vitórias. Então o esporte precisa quebrar essa sequência do Londrina e quebrar sua sequência de jogos que não vence. O esporte está num momento difícil na competição, empatou contra a equipe do Vasco, um jogo fraco, mas que garantiu aí pra o esporte um ponto, mas o esporte precisa vencer, até porque a tabela de classificação já mudou, mudou no meio de semana, tirou o esporte, pode já estar na oitava colocação e pode cair mais. Então é importante que o esporte vença o jogo de logo mais às 16 horas diante da equipe do Londrina. Iremos falar também de outros assuntos, mas depois da vinheta. Vamos lá? É, torcedor. Antes da gente começar a falar da partida, vamos falar também dessa resenha que tomou conta de tudo que é site de futebol de Pernambuco e também das plataformas que falam de futebol aqui na capital. A história do Mikael, né? O Mikael que foi contratado após o time da Itália, o Salarnitana. Esse nome é difícil, é difícil falar, porque você tem que falar pausadamente, né? Salarnitana. Acabou ficando na primeira divisão e todo mundo comemorou, porque com isso, fala todo mundo da torcida do esporte, porque com isso o esporte tinha lá na cláusula de empréstimo que o time, não caindo para a segunda divisão do campeonato italiano, teria que comprar o Mikael. E foi isso que aconteceu. Foi comprado, né? Aí o dinheiro não chegou na conta do esporte, mas agora na sexta, né? Isso tomou conta de tudo que é site de futebol. O Mikael foi dispensado. Não dispensado, mas está disponível para poder ser emprestado para outros clubes, porque a equipe italiana, né? O time da Salarnitana, entende que não vai contar para uns planos de ter o Mikael para essa temporada que eles vão iniciar na metade agora, né? Segundo semestre já começa agora, o segundo semestre. O campeonato italiano. E com isso ficou aquela dúvida. Vai voltar para o esporte o Mikael? Então, segundo o Pedro Maranhão, o jornalista Pedro Maranhão, ele entrou em contato com o staff do Mikael e ele falou que não tinha nenhum tipo de proposta. O esporte também, né? A diretoria do esporte falou que no momento era inviável por conta dos valores. Então, o Mikael não volta para o futebol pernambucano. Mas a dúvida é que parou. E como é que fica a situação do contrato? Do contrato como é que vai ficar? Então, o que é que disse a diretoria do esporte? Não interfere em nada. Não interfere em nada. Ou seja, o esporte vai receber o valor pago pelo atleta que deve cair nas contas da diretoria. No caso, não da diretoria, mas do clube rubro-negro em breve. Lembrando que o esporte vendeu, ganhou pela essa venda, 14 milhões de reais. Então, o dinheiro vai entrar sim. Não interfere em nada. Essa resenha envolvendo o jogador Mikael e a equipe do Salar Nelintana da Itália. O Mikael que conseguiu segurar junto com seus companheiros de clube o time na primeira divisão. E aí, o esporte teve esses valores feitos dentro dessa cláusula que existia, que tem para que o time da Itália comprasse o jogador. Então, foi isso que aconteceu. Comprou e essa resenha envolvendo o Mikael. O Mikael não vota para o futebol pernambucano. Não que ele não queira. Mas as condições financeiras hoje do esporte, não dá para ter ele como empréstimo da equipe italiana. Então, com certeza, ele deve entrar em outra pauta de outros clubes da Europa. O Mikael tem que ficar lá. Eu digo que o Mikael tem que ficar lá, gente. Muita gente fala, tem que voltar. Não, o Mikael tem que ficar lá. Ele viajou. Esse menino vai dar muito fruto ainda. Vai dar muito fruto. Esse menino é bom de bola. É um cara finalizador. Um cara que finaliza bem. É forte. Tem um pote, como a gente chama, a questão física dele é muito boa. Ele é forte. Ali na frente, na grande área, ele consegue. É explosivo. Então, esse menino vai dar muito bom. Eu torço que ele fique lá. Eu torço que ele fique lá. Claro, o esporte precisaria dele? Sim. Mas hoje ele quer deslumbrar outros ares. Então, a gente tem que deixar esse atleta voar. Ele vai chegar mais longe. A gente vai ouvir falar muito dele. É o cara do Joel. Veja como é que está o Joel hoje voando bem na sua equipe. Então, ele vai também voar bastante. Olha, antes de a gente entrar também no jogo, o esporte entrou em contrato com o Clayson. Ex-jogador do Bahia, do Corinthians. Mas as negociações não andaram. As negociações não conseguiram ter as pernas caminhando juntos. Não conseguiu. Mas o esporte ainda tenta. O esporte está também fechando com o meio atacante de 30 anos, que é o Wesley. Esse Wesley que passou pelo Ceará. O esporte está quase fechando com ele. Está quase chegando a um acordo. Então, em breve deve ter novidades aí nesse ataque. Muita gente criticando essa possível contratação. Porque falaram que ele pode ser um novo Kaique. Eu não acredito que o Wesley vai ser um novo Kaique. Porque eu já vi o Wesley jogar. Sei das capacidades desse atleta. E eu acredito que vai somar muito com o time do esporte. Espero que ele não seja um novo Kaique. Mas o esporte está quase assinando esse contrato. Essa informação também chegou na sexta-feira. E a gente está repassando aqui nesse pré-jogo. Porque aqui, além de ser um pré-jogo, também é uma resenha de informação. Tanto o Kaique, o Kaique não, rapaz. Eu falei aqui do Kaique. O Clayson, que estava no Corinthians e passou pelo Bahia. Essa negociação é um pouco amarrada. Mas no caso do Wesley está bem avançado. Então o Wesley deve ser anunciado em breve pelo esporte. Como novo jogador do time rubro-negro. Agora vamos falar do jogo. O esporte enfrenta esse time da Londrina. É bom que o esporte fique atento com esse time da Londrina. Porque, torcedor, o Londrina vem numa crescente boa. Está numa crescente boa na competição. Então é bom que o esporte não brinque com essa equipe. Para não ter problemas. O esporte não pode ter mais problemas. O esporte precisa ter solução. Precisa de alguém. Acho que o esporte sofre muito com a finalização. E a gente vê isso. O problema do esporte nunca é lá atrás. Parece cansativo. Parece coisa chata. Mas nunca vai ser lá atrás. Nunca vai ser na defesa. Tem os erros? Tem. Mas o problema do esporte está na frente. Do meu campo para frente. É um Deus nos acuda. Então ele... O Lisca, com certeza, já observou. Ficou uma dúvida. Será que o Lisca não vai escalar o Luciano Juba? Uma vez que ele tirou o Luciano Juba de campo. Foi a primeira vez. De todo esse período que o Luciano teve esse momento bom de jogos positivos. De grandes jogos que o Luciano Juba fez. Levando a equipe nas costas. Que o Luciano é substituído. Eu acredito que o Luciano não deveria ter se substituído. Mesmo não estando à sua altura. Mas é um atleta que poderia quebrar a linha do Vasco. Poderia fazer alguma coisa. E ele acabou mudando. Ele achou melhor tirar o Luciano Juba naquela oportunidade. No segundo tempo. Eu não tinha feito isso. Como eu fosse... O treinador não faria isso. Se eu fosse o Lisca. Mas eu não sou o Lisca. Então ele tirou... Aí ficou aquela dúvida. Será que o Luciano Juba vai jogar? Não vai? Como é que vai ser armado esse time do esporte? Lembrando que o esporte jogou com o Giovani, o Luciano e o Kaique. Esse foi o time do Lisca doido. Do Lisca. Aí Everton, Rafael Thierry, Sabino e Sander. Fabinho, Willian, Oliveira e Blais. Eu acredito que o Blais continua nesse time. Ele não vai tirar o Blais. Não vai tirar o Blais. Ele continua com esse meio de campo. Acho que ele vai continuar com o Fabinho e o William Oliveira. Talvez possa haver uma mudança de William Oliveira. William Oliveira pelo Bruno Matias. Que quando joga com o Fabinho. Parece que se entende mais do que com o William Oliveira. O Blais dá uma segurança no meio de campo. Apesar que ele nesse jogo jogou como esse segundo volante. Um segundo volante. Um falso segundo volante. Nem sei se existe isso. Mas eu falo porque ele aparecia mais como meio armador. De que como segundo volante. Então ele vai jogar com o Blais. E eu acho que a mudança vai estar lá na frente. Se ele realmente vai fazer essa mudança ousada. De tirar o Luciano Juba. E quem sabe ali colocar o Paulinho. Colocar o... Não, ele não vai ter a capacidade de colocar esse Búfalo. Porque não tem que acontecer. Esse jogador Búfalo é um pé na cabeça jogando. É uma tristeza. A não ser que ele possa fazer o seguinte. Tirar o Kaique. Que tem sido muito questionado. E colocar o Búfalo. Ou... Que eu estou falando aqui do Búfalo. Ou pode quem sabe ali colocar o Paulinho. Mas só que o Paulinho nem apareceu. Eu estou olhando aqui na... O Alan, né? Pode jogar também com o Alanzinho. Mas o Paulinho nem aqui no... No banco de reservas encontra, né? Ele não está. Ele não está. O esporte precisa ficar atento com esse time do Londrina. Para não tomar gol, viu? É um time que faz muitos gols. É um time que tem uma jogada forte. Uma jogada muito forte. Bola parada. Então é importante que o esporte fique atento. Para que não venha a sofrer. No decorrer da partida. É isso, torcedor. É o que a gente tem. Aí falando sobre... O time do esporte. Para essa partida de logo mais. Às 16 horas. Acredito que você... É... Deve ficar... Ficou bem informado, né? Com essas informações. Porque a gente trouxe informação relacionada tanto aos... Dos possíveis jogadores que devem ser anunciados pelo esporte. Um está bem difícil, que é o Clayson. E o outro é o Wesley. Esse... O Wesley está bem avançado. Mas no caso de Clayson, tem lá dificuldade aí. Tem um estado difícil. E trouxemos também informações sobre o Mikael. O Mikael não vem para o esporte. Mas também essa resenha envolvendo o Mikael e o time da Itália. Não vai afetar a negociação feita pelo esporte e pela equipe do Salarionitana da Itália. É isso. Agora se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Dê moral. Comente bastante esse pré-jogo. E dê sua opinião sobre esse nosso conteúdo. Que a gente disponibiliza aqui para você. Beleza? Um abraço. Vai no nosso Instagram, viu? Que é o arroba canal MSTV. Um abraço. E até qualquer hora. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL